Eu recebi uma carta de uma pessoa que eu admiro muito. Ela é lá da minha cidade de Formiga, ela fez parte do meu processo educacional, ela era orientadora, e eu já até falei dela aqui, a Lurdinha Gomes, Dona Lurdinha, como eu era acostumado a chamá-la. Uma mulher bonita, que tem um sorriso acolhedor, que fez muita, mas muita diferença na minha vida, pelo simples fato de eu vê-la ali nos corredores da escola, a Aureliano Rodrigues Nunes, onde eu fiz o meu primário. A Dona Lurdinha já era uma mulher que nos inspirava, muitas coisas boas. Interessante, né? Algumas pessoas não precisam nem dizer muita coisa para nós. O simples fato de estarem presentes dentro de um ambiente, não é verdade? Já deixam, já comunicam tanto com o seu jeito de ser. E ela transmitia uma serenidade, um equilíbrio. É claro que eu não sabia dar esses nomes naquela época, né? Eu só percebia que a presença dela me fazia bem. E eu tive a grata satisfação de me encontrar com ela, quando eu estive em Formiga, por ocasião do show que fizemos para ajudar a Santa Casa. E aí, depois, naquele dia em que eu me encontrei, ela me falou de um projeto muito bonito, que ela está fazendo lá em Formiga, e eu pedi que ela me mandasse uma carta, para que eu tivesse a oportunidade de usar o testemunho dela, como motivação para aqueles que nos assistem, que também já estão naquela fase da vida, que já se aposentaram, que já não estão conseguindo, ou melhor, tem um tempo de sobra que poderiam dispor de tempo para poder fazer alguma coisa pelo outro, sem ter a necessidade e a urgência da questão financeira. que o trabalho voluntário, ele chega na nossa vida justamente para nos ajudar a dar sentido a um tempo em que nós temos mais... É como se a gente chegasse a uma época em que a gente precisa ocupar o nosso tempo com coisas boas, porque a cabeça vazia é o território privilegiado para a ação do capeta, né? A gente sabe disso. Padre Fábio, acolhe antes de tudo o meu abraço demorado, o meu sorriso, a minha alegria em estar me comunicando com você. Aqui em Formiga, onde mora a nossa terra natal, eu sou voluntário em trabalhos voltados para a recuperação de dependentes e co-dependentes do álcool e outras drogas. Participo e vivencio atividades dos grupos de AA, Alcoólicos Anônimos, Alano, que são familiares das pessoas que frequentam o AA, e o AE, o Amor Exigente. Pela minha gratidão a Deus, pela minha serenidade, só por hoje, participo e colaboro com esses grupos de forma física e também espiritual. Tendo Deus como meu guia, Tendo Deus como meu guia, ponto. Sou viúva de alcoólatra, mãe de filha alcoólatra, cuja doença do alcoolismo está paralisada há mais de oito anos, graças ao seu hábito diário do uso da prece, da meditação, procurando melhorar seu contato consciente com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Padre Fábio, O que eu quero é que, através dessa sua filosofia de vida tão expressiva, contagiante, o senhor pudesse passar em seus programas de tamanha audiência, repercussão, a importância dos familiares de dependentes químicos de se tratarem também em sua condependência. Sabe-se que codependente é uma pessoa que tem deixado o comportamento de outra afetá-la e é obcecada em controlar o comportamento dessa outra pessoa. O que quero? Por favor, dê uma força espiritual para os codependentes. Fale mais sobre isto. Sua fala tem muita força. Há muita informação sobre a dependência química, mas veja em quantidade bem inferior o cuidar de informações sobre a dependência, sobre, desculpe-me, sobre a doença da codependência. Em sua obra, Quem me roubou de mim, percebi que o desligamento não significa desligar-se das pessoas que amamos, com quem nos preocupamos, mas da agonia do envolvimento. Deus te abençoe sempre, sempre, sempre. Repito, sua fala tem muita força. Eu, particularmente, testemunho que já fui e sou muito abençoada com suas palavras e com a leitura de suas obras. Elas têm um teor de libertação interior. Você nos ensina a transformar a autopiedade em autoestima. Fique com Deus. Peço sua bênção. Ludinha Gomes, 12 de julho de 2015. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. Fico muito honrado de saber que você, que participou de maneira tão positiva do meu processo humano, agora me dá a oportunidade de também participar do seu. A Ludinha toca um aspecto muito interessante. Toda vez que nós temos um quadro de vício dentro das nossas casas, nós temos desses dois papéis que precisam ser identificados. O dependente, que é aquele que sofre diretamente o problema do vício, então, se ele usa cocaína, o dependente de cocaína, ele tem todas as consequências nefastas, desastrosas, de ser um dependente químico. O alcoólatra, a mesma coisa. Mas a gente precisa pensar nos outros que participam dessa história também, não como dependentes da química que vicia, mas como aqueles que sofrem as consequências do poder destruidor que aquela droga tem na vida de quem a consome. O codependente, que é justamente aquele que está ligado de maneira muito direta, que participa das consequências do álcool, da droga na vida daquele que é o dependente. E é justamente essa ajuda que esses grupos que a dona Ludinha fala têm prestado. Eu me lembro do trabalho belíssimo do grupo do Amor Exigente, que era justamente prestar apoio a mães, irmãos, pais, filhos, daqueles que são dependentes. Eu mesmo, meu pai teve uma época que enfrentou o problema do álcool, eu me lembro, ele ia para o AA, e eu, minha mãe, íamos para o Alanon, que era um grupo de apoio para os familiares daqueles que têm o problema do álcool dentro de casa. Eu acho que agora o Alanon se estende mais. Na nossa época, eram apenas alcoólatras. Auxílio aos que tinham os familiares alcoólatras. Pode ser que com o tempo, né, esse grupo tenha ampliado um pouco o seu campo de atuação. O fato é que em todas as cidades, nós vamos encontrar esses grupos de apoio. E é interessante, minha gente, que quando você sai da sua casa para buscar ajuda, você, de alguma maneira, ajuda também. Não é só você que vai receber a ajuda, porque a sua partilha, a sua comunicação ali dentro do grupo, é fundamental para que os outros percebam que eles não estão sozinhos. Esse é um fator psicológico muito interessante, que nos ajuda muito a gente se recuperar das tragédias que a gente enfrenta. Isso nos ajuda demais a viver e a superar os lutos. É quando você tem a oportunidade de ouvir uma pessoa que passa por uma situação semelhante à sua. Porque o grande problema do sofrimento é a gente interpretar que só nós estamos passando aquilo. É muito desastroso ao coração humano sentir-se solitário na administração de uma mazela, de uma tragédia. Faz parte do estatuto humano a necessidade de ter alguém ao lado que de alguma forma compreenda exatamente o que você passa. Você já deve ter me escutado falar que muitas vezes casais que perdem filhos, ao enfrentarem o luto, têm uma tendência muito grande a se separarem. É um risco muito grande os casais se separarem logo após a perda de um filho. Por quê? Por causa da diferença como sentem a dor. O homem tem uma maneira muito específica de sentir a dor. A mulher tem uma maneira muito específica de sentir aquela perda. Tudo bem, isso já é uma característica nossa. Já faz parte das nossas diferenças. Você ainda acumula outra diferença, que é aquele ser humano, que é um homem, tem todas as características dele como homem e também as influências que ele recebeu para ser quem ele é. Diferente das influências que recebeu aquela criatura, a mulher, que tem uma história diferente daquele. Por acaso estão casados, mas eles não são iguais. A maneira como lidam com seus sofrimentos, com as suas dores, é muito diferente. E ali, muitas vezes, se estabelece uma sensação de estar só. Por isso, muitas vezes, a separação. Se estabelece um conflito que pode chegar à separação. É nessa hora que entram esses grupos de apoio. Entram esses grupos de apoio para dar ao casal, de diferente maneira, porque isso é interessante, é você identificar que, embora eles estejam vivendo a mesma dor, eles precisam de recursos diferentes. E esses recursos não são mágicos. Não sou eu que vou chegar lá e derramar todos esses recursos na cabeça da pessoa, porque eu sou o bonzão da boca. Não, esses grupos que estão lá para apoiar, não têm. Eles não alimentam essa pretensão. A dor cura-se por si só. Ela é curada por si só. Na própria experiência de viver, a partilha. É impressionante, minha gente, como num grupo de partilha, de pessoas que têm sofrimentos semelhantes, ali você inicia processos terapêuticos fantásticos. Então, você que fica aí enfrentando o seu problema sozinho, sem contar ao outro, você vai ter muito mais dificuldade de conseguir superar esse problema. A partir do momento que você abre a porta da sua casa e fala, eu vou procurar um grupo de apoio, e aqui nós demos, Dona Luginha dá os exemplos, né? O Alanon, o Amor Exigente, o próprio grupo de A.A., para aquele que precisa libertar-se do vício, do álcool, da droga, a gente começa a criar um contexto que seja um pouco mais favorável à nossa cura. Porque nós precisamos favorecer o nosso processo de cura. Se eu tenho uma doença, eu tenho que buscar o tratamento específico para aquela doença. A primeira coisa, os exames que vão me identificar em que nível aquela doença está agindo em mim, em que proporção eu já estou doente, porque existem proporções da doença, né? Eu posso estar pré-diabético, como posso estar com os meus índices altíssimos a ponto de me provocar quase a minha morte. Então nós temos ali uma graduação da ação dessa doença em nós. O primeiro passo é ir lá, identificar em que pé dessa doença eu estou, identificar qual é o médico que vai cuidar, e aí começar a fazer o tratamento, tomar os remédios, as posturas de vida, as mudanças de hábitos, que vão favorecer a nossa cura. Ou então, até mesmo, às vezes não tem cura, são doenças crônicas, mas vão me ajudar a administrar a doença. E eu convivo como se ela não existisse. Sabendo que ela está ali, mas os meus hábitos são tão saudáveis, são tão favoráveis, você cerca a doença de hábitos saudáveis. Então você fica minando o poder da doença em você. Agora, se você sabe que você tem diabetes, enfia a cara no doce todos os dias, não tem nenhuma disciplina, você não faz uma atividade física, você não cuida dos carboidratos que você ingere, ah, meu filho, você está dando força à doença, que mais cedo ou mais tarde vai te causar prejuízos muito graves. O mal-estar psíquico emocional, ele segue as mesmas regras da doença física, com tratamentos diferentes, é claro. Eu preciso identificar a causa do meu desconforto e buscar um espaço que favoreça o florescimento de uma cura para esse mal-estar. E muitas vezes, quando nós temos coragem de dar um passo na direção deste movimento que vai favorecer a nossa mudança, é natural que a gente leve muita gente para a gente. Porque o outro vai perceber que está dando certo na gente. É por isso que eu digo que quando você vai para ser ajudado, você ajuda também. Porque é, usar uma palavra bonita, né? É uma catarse. O que é a catarse? É um processo de purificação. Eu fico purificado. Eu vou falando da minha dor, eu vou verbalizando, e também nisso a psicologia nos ajuda, que quando a gente é capaz de falar de um sofrimento, nós já estamos com 50% dele resolvido. Se a gente não é capaz de verbalizar um desconforto, é porque ele ainda nos sufoca mais do que deveria. Então, a verbalização de uma realidade já é um passo para a cura. Pode observar, às vezes você amanhece, é angustiado, sufocado, não sabe exatamente o que está te angustiando. E aquilo vai te causando um desconforto tão grande, e as pessoas percebem, porque o sofrimento espiritual, psíquico, ele se manifesta na cara da gente, né? O outro percebe que você não está bem. Ele vai te perguntar, o que você tem? E você não sabe dizer. Agora, a partir do momento que você vai recolhendo as peças daquele quebra-cabeça, e você vai identificando, por que eu amanheci assim hoje? Em que momento que eu senti que aquele desconforto iniciou? Às vezes é uma coisinha que você leu na internet, às vezes é um e-mail que você leu, uma palavra que te deixou aborrecido, uma cena que você viu na televisão, aquilo desencadeou em você um processo opressivo, enfim, a gente começa a buscar as peças do quebra-cabeça da angústia, e daqui a pouco você se torna capaz de falar sobre o que até então estava te angustiando, e que era puro silêncio. É impressionante como, na hora em que a gente começa a desabafar, é como se uma paz interior fosse sendo brotada, expulsando aquilo que até então angustiava. Que a paz é assim, né? Não é um movimento de dentro, de fora para dentro. É um movimento de dentro para fora. É por isso que a paz é um sentimento que tem o poder de expulsar os nossos demônios. que é daqui, de dentro para fora. A paz está em mim. E a partir do momento que eu recruto a minha paz, que me foi dada como um dom. Quando eu recruto, é como se eu soubesse que o território está prestes a ser invadido, eu tenho um exército poderoso dentro de mim, mas está todo mundo dormindo. O que eu tenho que fazer? Dar um grito de ordem para acordar o exército que dorme. Ao dar o grito de ordem, o exército acorda, eu começo a trabalhar em favor da minha defesa. É assim que a gente se cura de uma gripe, por exemplo. O vírus da gripe vem, pega os meus anticorpos todos adormecidos, porque está tudo bem. Aí, de repente, o vírus da gripe entra com o seu poder invasor, acorda todo mundo, eu dou um grito de guerra para a minha imunidade, ela vem batalhando, 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 e expulsa e mata o vírus. Porque o corpo quer viver, o corpo é inteligente. O corpo vai fazer todo o movimento para ser curado. Agora, quando eu tenho atitudes que cercam o corpo para favorecê-lo, e aí que ele fica feliz mesmo, e aí que ele se recupera melhor. Então, quando a gente tem a gripada, a gente tem que redobrar, dobrar o tanto de água que a gente bebe, o descanso que a gente faz. Não é isso que o médico pede? Acho ótimo, mas tem que repousar um pouco. Essa frase é ótima. Então, a gente vai fazer um repouso para favorecer os anticorpos a trabalharem a nossa forma. Então, quando eu recruto, quando eu dou um grito, venha para fora aqui os soldados da paz que me habitam, eu começo a expulsar tudo o que até então estava me provocando desconforto. É assim que esses grupos trabalham, e é assim que você pode ser curado de todas as angústias que você tem, para que você tenha condições de ajudar os seus dependentes químicos. Porque senão a doença dele passa para você. Não é que você vai fumar maconha, usar cocaína ou beber. Não, não é não. É que o processo destrutivo que está absolutamente atuante nele, vai ser atuante em você também. E definitivamente, você não poderá ajudá-lo se você não estiver bem. Por isso que a dona Lurdinha nos conclama a falar do papel do codependente. Se você tem alguém que passa pelo processo da dependência química dentro de casa, você tem os codependentes, que são aqueles que estão sofrendo as consequências nefastas do vírus, do álcool, da cocaína, da maconha, do crack. Então, a gente precisa neutralizar isso. Os grupos de apoio estão para aí. Estão aí para isso. Para nos darem condições de dar passos na direção dessa cura. Presta atenção em você. Qual é a palavra de ordem que você precisa dar hoje para você ter condições de se recuperar de tudo aquilo que lhe faz mal? Pode ser que você também esteja vivendo as consequências de problemas que não são seus, mas que te afetam diretamente. Pode ser que você esteja precisando de ajuda. Às vezes você fala tanto que o viciado está precisando de ajuda. Sim, a gente não quer esquecê-lo. Mas a gente quer lhe recordar que você também tem o direito de querer ajuda e de necessitar. Eu gosto muito da frase, né? Às vezes a gente carrega muito o mundo sobre as costas. Às vezes a gente quer ser forte o tempo todo. Olha, todo soldado, até o mais corajoso, tem o direito de chorar e dizer que sente medo. Então não é nenhum problema a gente retirar essa couraça de aparente vitória e de luta, disso, daquilo. Sair da nossa casa e ir na direção de pessoas que estão sofrendo o mesmo que nós. Acredite, a palavra do outro nos fortalece e a nossa palavra fortalece o outro. A partilha nos encaminha para uma cura muito saudável. não é mágica, viu? Não é nenhum processo mágico. É um processo terapêutico que a palavra e o testemunho nos proporcionam. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua história e derrame sobre todos vocês a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.